Fala, guerreiros e guerreiros, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Pedro Lucas, é um seguidor aqui do canal, e ele perguntou se vale a pena ou não seguir carreira militar somente pensando na parte financeira, na instabilidade financeira. Então, eu acho que é uma pergunta bem relevante, uma pergunta bem interessante, até porque aqui no canal a gente fala bastante sobre temas relacionados à educação financeira. Tem uma playlist, inclusive, aqui falando sobre educação financeira. Vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. Tá bom? Então, vale a pena ou não vale você ingressar nas Forças Armadas para seguir carreira, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, pensando na instabilidade financeira. Primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui, eu quero já dar uma marretada na cabeça daquela galera que fala assim, que, ah, não, você, para entrar nas Forças Armadas, você tem que ter vocação, você tem que ser um cara que sonha com isso, você nem pode pensar em dinheiro, se você pensa em dinheiro, você está errado. Cara, vamos falar de uma forma bem real aqui para você. Dinheiro é a coisa mais importante na vida? Eu te pergunto, é? Lógico que não. Dinheiro é a coisa mais importante para você escolher a sua profissão? Na minha opinião, também não é. Porém, o dinheiro é importante. Você não vai pagar a conta do seu supermercado, você não vai encher o tanque do seu carro de combustível, você não vai pagar a escola dos seus filhos, você não vai fazer uma viagem com a sua família, comprar remédio para o seu pai e para a sua mãe, com flexão, com canguru, com brevê, com abdominal, não. Você vai fazer isso com o dinheiro. Então, dinheiro é importante, sim. Você buscar informações sobre a remuneração que você vai ter em determinada carreira, as possibilidades de você crescer naquela carreira e aumentar o seu salário, isso não é ruim, de forma alguma. Então, essa galera que fica falando que, ah, você não pode pensar em dinheiro, cara, vamos voltar aqui para o mundo real, mundo que não é de fantasia, que não é de filme, que não é de videogame. No mundo real, você precisa de dinheiro, e no mundo real, você quer, sim, ter um bom salário. Não tem problema algum com relação a isso aí, beleza? E aí, vale a pena você buscar as Forças Armadas, a carreira militar, buscando estabilidade financeira? Uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ninguém tem motivo ou ninguém tem direito de chegar em você e criticar as suas motivações. Ninguém tem o direito de falar para você que, ah, você não pode seguir carreira militar pensando em instabilidade financeira. Ninguém tem o direito de fazer isso. Afinal de contas, a vida é sua. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, a carreira militar não é um emprego normal. Você não vai, por exemplo, ter um regime, uma carga horária, que você teria em outros empregos. Você vai ter uma mobilidade geográfica pelo Brasil, você vai ser transferido várias vezes ao longo da sua carreira. Você vai participar de missões, muitas vezes, que você vai trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, vai dormir mal, às vezes nem vai dormir, e você não vai receber um centavo a mais por causa disso. Então, tem características na carreira militar que são bem peculiares. E se você busca a carreira militar somente pensando em dinheiro, somente pensando na instabilidade, talvez você seja um militar, você se torne um militar frustrado lá na frente. De repente, eu não estou dizendo que sim nem que não, de repente seja o caso você buscar uma outra oportunidade, de um outro tipo de concurso, falando aqui de concursos públicos, que existem por aí, onde você vai trabalhar certinho lá, suas 7, 8 horas por dia, de segunda a sexta. Então, talvez seja essa a possibilidade. Tá certo? Agora, de repente, pode ser que você, assim como eu, veja a carreira militar como uma possibilidade de melhorar de vida. Se você ler o meu livro, por exemplo, você sabe que eu busquei as Forças Armadas para melhorar a minha vida, para melhorar a vida da minha família. E quando você chegar lá, você descubra que você gosta daquilo. Você descubra que você quer fazer curso operacional, que você quer se desenvolver dentro da profissão. Tá certo? Então, a sua motivação inicial, ela não vai interferir muito naquilo que você vai fazer durante a sua carreira. Agora, lembre-se disso. A carreira militar, ela tem suas particularidades, as suas peculiaridades. Não é uma carreira normal, comum. Tá certo? Tem as suas atividades aí, onde você muitas vezes vai ser cobrado a mais do que você recebe em dinheiro. Tá bom? Então, existem outras profissões por aí, onde muitas vezes você vai trabalhar menos e ganhar mais. se é isso que você busca aí na sua vida. Tá certo? Agora, ninguém tem o direito de falar para você que não. Você só pode seguir para a carreira militar se você for uma pessoa vocacionada. E aí eu te pergunto, qual que é a sua motivação para seguir carreira militar? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual que é a tua motivação. Tá certo? Se é estabilidade financeira, não tem problema algum. Não tem problema algum. Afinal de contas, hoje em dia, a gente está vivendo num país onde as possibilidades, as oportunidades estão cada vez mais difíceis. Hoje você conseguir um bom emprego, você passar num concurso no Brasil, você fazer um investimento, está cada vez mais difícil. A gente tem pandemia, a gente tem guerra, a gente tem diversas situações nacionais, internacionais, corrupção, aumento de impostos, tudo está ficando mais caro. Então, quem sou eu? Quem é qualquer pessoa para falar o que você deve seguir e por que você deve seguir determinada carreira ou não? Tá certo? Você que tem que decidir por você. Agora, lembre-se, não adianta você decidir se tornar um militar ou qualquer outra profissão só pensando no dinheiro e aí depois você vira um profissional medíocre, você vira um profissional ruim, que não cumpre as suas obrigações. Então, você não está sendo justo com você, não está sendo justo com a sua profissão, com as pessoas que trabalham com você. Tá certo? Então, se você decidir ser um médico, ser um pedreiro, ser um engenheiro, ser um dentista, ser um militar, um policial, ser um político, ser qualquer coisa e você tem a intenção de fazer isso pela questão financeira, não tem problema. Agora, não seja um profissional ruim. E outra coisa, logicamente, não faça coisas erradas para aumentar o seu ganho financeiro. Tá certo? Então, respondendo aí o Pedro Lucas, eu acho que não é uma resposta exata, né? Porém, é uma resposta aí que, de repente, te leva a uma reflexão. Beleza? Deixa aqui nos comentários também, fala pra mim se você gostou desse vídeo. Fé na missão, fica com Deus. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!